Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje temos a honra e a alegria de receber o senador Ângelo Coronel, que é um engenheiro civil e parlamentar pelo PSD da Bahia e que vem tratar conosco aqui um tema da maior importância para os engenheiros. Senador, muitíssimo obrigada por atender o nosso convite e seja muito bem-vindo. Para mim é sempre bom falar para a categoria engenheiro que sou de formação já há muitos anos e também instrumentista industrial. Então a gente conhece muito bem as agruras dos engenheiros, dos arquitetos e quando eu vejo que vem algo para tirar benefício, para tirar coisas que já estão aí desde 1966, praticamente nós estamos aí falando de 50, mais de 50 anos. E quando eu vi essa medida provisória, que depois foi transformada em PLP, um projeto de conversão, eu fiquei assim abismado. Ainda bem que a Federação e CREAS do Brasil, algumas me procuraram por ser engenheiro. Eu apresentei uma emenda ainda com o projeto tramitando na Câmara dos Deputados. O relator não acatou a minha emenda, votou o texto como veio original. Agora o projeto veio para o Senado. Eu vou defender agora a nossa emenda para que seja mantido o piso da categoria. Eu tenho aqui a tabela do piso atual, que na verdade a gente pensa que é muito, não é muito. Eu tenho defendido, Rita e meus caros colegas, é piso salarial para os enfermeiros do Brasil, para filanterapeutas, que nós temos que ter um piso. E eu não estou inventando a roda. A própria Constituição Federal, se vocês têm aqui o artigo, fiz questão até de anotar, é bem clássica. Ademais, a Lei nº 4950, de 1966, está de acordo com o que preceitou a Constituição Federal, em seu artigo 7º, em 5º, a qual dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Na Constituição de 88, já dá esse direito para que todas as categorias tenham um piso salarial. Eu estou tentando corrigir isso no Brasil todo, sempre defendendo todas as demais categorias que não estão contempladas na Constituição. E os engenheiros arquitetos que já estão, querem agora tirar. Vão ter a minha luta, se por acaso o relator não acatar, vou fazer destaque da emenda, para que a gente faça de tudo para que retire esse jabuti do texto original que veio do governo. Tá certo. Senador, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para dar um contexto mais geral para quem nos assiste, e eventualmente não conhece bem a história. No dia 23 de junho, foi votada na Câmara dos Deputados a medida provisória número 1040. O texto geral da medida provisória fala em desburocratização, incentivo à livre iniciativa. Agora, a pegadinha, como o senador já disse aí, é que a MP foi aprovada com uma emenda que simplesmente revoga a Lei 4.950-A de 1966, que é a lei que estabelece o piso salarial de profissionais, como os engenheiros, mas também outros, como químicos, geólogos, arquitetos, veterinários. E essas categorias foram pegas de surpresa, porque também, como disse o senador, a emenda foi um jabuti, que pretendeu acabar com o salário mínimo profissional de uma hora para a outra. E as entidades representativas dessas categorias, a Federação Nacional dos Engenheiros e os seus sindicatos filiados, passaram a atuar para tentar reverter esse quadro. O engenheiro Nourinho Pinheiro, que é o presidente da FNE e do CESP, foi atendido pelo senador Ângelo Coronel, que se prontificou a defender o interesse da categoria. Senador, agora estamos aí encerrando o recesso parlamentar, o tema vai voltar ao debate. Como que o senhor avalia que essa matéria vai tramitar agora no Senado? Tendo o senhor e já outros vários parlamentares também, que tiveram a mesma compreensão que o senhor do tema. Primeiro, Rita, eu quero até deixar claro aqui que um dos nossos argumentos, porque tem aqueles que defendem o fim do piso salarial, para as categorias dos engenheiros, eles argumentam que não pode a lei restringir o direito do profissional a acordar livremente o valor de produtos ou serviços. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Todavia, o objetivo também do legislador, quando fez a lei lá atrás, ao instituir o piso salarial para esses profissionais, não é impedir a livre concorrência. Ninguém está aqui quer impedir a livre concorrência. Se você tem seis salários mínimos de salário de piso, não significa que você vai ganhar só seis. Você pode negociar, ganhar dez, doze, quinze, a depender até do seu conhecimento, do seu currículo. Isso é normal em qualquer categoria. E a gente precisa aumentar, não reduzir. Imagine tirar. Isso aí não existe. Então, o que a gente visa? É proteger esses trabalhadores de cenário de exploração. Essa que é a verdade. Porque hoje, com baixa remuneração, jornadas de trabalho abusiva, tem engenheiro que vai para um canteiro de obra, de manhã cedo, só sai à noite, é o último a sair do canteiro ao engenheiro. Quer dizer, além de você ter uma carga horária maior, fora do normal em alguns casos, você ainda não vai ter o direito de ter pelo menos um salário mínimo. Isso aí não existe. Eu sei que o desemprego é grande, eu tenho vários colegas desempregados, e sei que hoje a maioria aceitaria até ganhar menos. Mas aí é uma negociação lá, padrão empregado. Não podemos hoje instituir isso em lei. Porque aí você já vai dar campo e cancha para que realmente o empresário mate, vamos dizer assim, atire na cabeça dos nossos colegas engenheiros. Então, como é que vai tramitar? Quando o presidente Rodrigo Pacheco publicar a nova pauta, que deverá publicar ainda essa semana, não tenho dúvidas que nesse mês de agosto, porque a medida provada vence, e agora em agosto, eu acredito, nós estamos deliberando sobre ele. Tenho certeza que ficarei vigilante, dando informações. Minha assessoria está aí no Senado, aberta. Já conhece uma boa parte dos engenheiros, das entidades que defendem a classe, para qualquer esclarecimento, qualquer tentação. Vamos unidos, engenheiros, arquitetos, que a gente vence mais uma. 2 e 2 são 4. 2 e 2 não são 3 nunca. Diminuir, jamais. Aumentar, sempre. Com certeza. Senador, se a MP agora, agora o PLV, número 15, for alterado aí no Senado, ele tem que voltar para a Câmara para ser reexaminado. O senhor acha que lá na Câmara agora, nessa segunda fase, os deputados podem estar mais sensíveis, mais atentos para esse tema? Olha bem, o Senado é chamado da Casa Revisora. Então, o projeto entrou pela Câmara, a lei é normal. Quando o projeto entra para uma casa, ele tem que terminar na casa por onde entrou. É por isso que ele voltará para a Câmara. Mas como o Senado, repito, é a Casa Revisora, geralmente, quando o Senado aprova, faz uma revisão de um projeto, a Câmara acata sem nenhum problema esta revisão. O que eu vou fazer de todo o esforço é para isso, para que a gente mantenha a minha emenda, a Cátia é minha emenda, e de mais alguns colegas que também apresentaram, para que ele, quando voltar para a Câmara, a Câmara já absorva essas emendas que foram acatadas no Senado. Ou seja, mantendo o piso da categoria. Essa que vai ser essa luta. Agora, é evidente, Rita, e meus caros colegas engenheiros, arquitetos, é que vocês, logo após a saída do Senado, é que vocês também comecem a trabalhar na Câmara dos Deputados. Lá também devem ter engenheiros, eu não conheço, mas devem ter engenheiros. O que precisa é isso, é fazer também essa interlocução para que, quando o projeto chegue de novo na Câmara, tenha lá quem os defenda em plenário ou nas comissões, porque provavelmente as comissões voltarão a funcionar à sua normalidade agora em agosto. Então, é importante isso, essa unidade e essa atenção na Câmara dos Deputados. porque, no Senado, a Ângela do Coronel está tomando conta. Maravilha! Essa é uma ótima notícia para os engenheiros e que, certamente, estarão mobilizados para defender o seu salário mínimo profissional, que é uma conquista histórica de garantir remuneração justa, como o senador também colocou, não é privilégio, não é benesse, é o reconhecimento a uma categoria importante, inclusive, conforme previsto na Constituição. É conquista, não é, Rita? É conquista. Conquista não se pode jogar fora. Isso é uma conquista. Queria, Ângela do Coronel, que todas as categorias tivessem já o seu piso de salário mínimo estipulado. A grande maioria não tem ainda. Então, por que nós vamos perder? E logo a do engenheiro, Ângela do Coronel, não, vamos poupar para poder manter o piso. Está certo, senador. Eu agradeço muitíssimo ao senhor por essa conversa. Os engenheiros o agradecem pelo seu empenho em defesa da categoria. Muitíssimo obrigada mesmo por nos atender e dar essa mensagem, que é uma mensagem muito positiva e de tranquilidade para os engenheiros, embora, como o senhor mesmo disse, é preciso estar atento e mobilizado para garantir a conquista. É, e é importante também, Rita, que se frise que já que também a categoria já teve contato com outros senadores, que na véspera da votação, que a pauta sai, a pauta da semana. Então, quando chega a segunda-feira, que a pauta é publicada, se tem aí dois, três, quatro dias para se trabalhar os outros colegas. É importante também que a federação e os CRES também trabalhe para que os colegas, caso eu venha apresentar destaque, caso haja necessidade. O que é o destaque, gente? Por exemplo, vamos supor que o Senado aprove o texto como veio da Câmara. Eu posso pedir o destaque da minha emenda. Então, o que vai acontecer? Só essa emenda será votada, específica. Aí, todos os 81 senadores vão votar sim ou não nessa emenda apresentada. Então, se por acaso, no bolo, no relatório geral do relator que vai ser escolhido no Senado, que eu não sei ainda quem vai ser, mas vamos supor que seja até coronel. Aí, se eu pego, já acato a emenda, tranquilo. Mas se eu for o relator, por exemplo, e não acato a emenda, eu, como sou autor, posso pedir destaque. Ou seja, a votação é em separado. É importante isso, porque se vocês veem assim o projeto, o relatório vir negativo, a categoria, não vamos perder a esperança, que ainda cabe destaque para que a gente vote essa emenda separadamente, que aí é uma outra guerra. E eu acho que temos chance de vencer. Senador, de novo, muitíssimo obrigada pelo seu empenho em defesa da categoria e por conversar conosco hoje nesse CESP Entrevista. Obrigado a você, Rita, pelo seu carisma em entrevistar, a pessoa deixando à vontade para que a gente faça. a gente sabe que engenheiro não é muito de falar, é mais de calcular. Mas a gente, na hora, a gente aprende um pouco a falar e deixa até os cálculos de lado. Então, quero aqui também parabenizar a luta de todos os colegas engenheiros, arquitetos desse Brasil afora. E unidos, a gente sempre vencerá. Então, o que é importante é isso? É a união nesse momento para que a gente tenha êxito nesta luta, que é uma luta de grande importância, principalmente para engenheiros que estão iniciando a sua vida profissional. Porque o engenheiro mais velho geralmente já tem até uma estabilidade em alguns casos. apesar que eu sei que o desemprego para os engenheiros é grande, muitos programas aí que estamos esperando ansiosamente, como principalmente Minha Casa Minha Vida, que empregou muitos engenheiros no Brasil. E é um programa que ainda não está, não foi dado início nesse governo. Esperamos que ele volte dentro em breve, porque é um programa que realmente absorve muitos técnicos, muitos profissionais da nossa área, da área de engenharia. Então, nós temos que pensar nisso, pensar nesse surgimento da nossa economia, urgente, para que a gente possa voltar a ter salários dignos, salário que dê para sustentar a família com total tranquilidade e com vontade. Porque a pior coisa do mundo é você ter um funcionário trabalhando sem ânimo. E nós precisamos fazer com que a nossa categoria, que ralou muito para se formar, que ela volte a trabalhar com ânimo, porque o ânimo é quem faz com que a gente cresça na vida. Valeu? E vamos juntos nessa luta. Obrigado, Rita. Obrigada, senador. E muito obrigada também a você que nos assiste nesse CESP Entrevista. Fique atento à luta em defesa do salário mínimo profissional junto com o senador Ângelo Coronel. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.